Este acidente foi registrado no início da tarde de sábado na BR-158, perto do Trevo da Catana, em Pato Branco. O local está em obras de recapeamento asfáltico e estava com o trânsito em meia pista no momento do acidente. A colisão frontal envolveu a moto 125 cilindradas e o veículo Corsa, que registraram danos materiais de regular monte. O motociclista foi atendido pela equipe do SAMU e conduzido a UPA em Pato Branco. No Corsa, ninguém se feriu. As causas do acidente não foram informadas, embora causa estranheza a colisão frontal em um trecho onde o trânsito fluía em meia pista estava fartamente sinalizado.